...França e Biela-Rússia. E agora, que eu venho voltado para o Brasileiro, fui atual para o Pia Brasileira, né? Pela terceira vez. E é uma querida, gente, vocês não tem noção. Como modelo, como ginasta, como modelo, regras, disciplina, determinação... O que mais você pode falar? Ah, tem que manter magra também, né? Porque senão pode acontecer lesões, né? E lesões para o atleta é muito complicado, né? Então, e apoio da família incondicional? Ah, com certeza, né? Minha mãe, para mim, é extremamente importante. Vai dar uma palhinha para a gente? Vamos. Então tá bom. Essa música é mesmo? Essa, né? Ok. Então manda ver aí, hein? Tudo contigo. Muito obrigado por apresentar o nosso evento.